O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, divulgou o processo seletivo para provimento de brigadistas temporários que atuarão no Parque Nacional da Serra da Canastra em apoio às ações de conservação da biodiversidade. Ao todo, são ofertadas 29 vagas para as categorias de chefe de esquadrão e brigadistas nos municípios de São Roque de Minas e Delfinópolis. Para realizar a inscrição, o candidato deverá escolher somente uma das vagas existentes. Comparecer presencialmente na sede administrativa do parque na Avenida Presidente Tancredo Neves 498, de 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas. Ou também na pousada Cachoeira Paraíso, em Delfinópolis, de segunda à sexta, das 9 às 16 horas. E procurar por Wallace. O período de inscrição vai de 2 a 11 de maio. Para aqueles que desejam fazer a inscrição pela internet, devem enviar a documentação completa para o e-mail parnacanastra.icmbio.gov.br até às 17 horas do dia 11. A documentação necessária para a inscrição é Ficha de inscrição preenchida e assinada, RG e CPF, CNH, categorias B, C, D ou E, apenas para as vagas de chefe de esquadrão. Atestado médico, comprovando que o candidato se encontra apto para realizar as atividades físicas, emitido nos últimos 30 dias. Tipagem sanguínea e fator RH. Comprovante de residência ou declaração de residência assinada pelo candidato. Comprovante de escolaridade ou declaração de que sabe ler e escrever. Apresentar comprovação de experiência como contratos ou certificado de curso. Todos os documentos necessitam do original e uma cópia. Não há cobrança de taxa de inscrição. A seleção acontecerá em duas etapas. A pré-seleção, que contará com avaliação física e habilidades com o uso de ferramentas agrícolas e análise curricular. Para concorrer às vagas, os candidatos devem ter disponibilidade para viagens e deixar isso explícito na ficha de inscrição. A previsão para o início dos trabalhos é 6 de junho. Para ler o edital e ter acesso a outras informações, acesse o site bit.ly barra Brigada Canastra 2022. Em caso de dúvidas, ligue 37 3433 1324 ou 37 3433 1326.